É que eu sou pesada, é que eu sou ousada, é que eu tenho força, eu sou meu próprio Deus Todo dia me levanto, mas às vezes me pergunto Se eu engasgasse nesse pranto e não tivesse ninguém junto Essa força vem de onde? Essa força que garante Que eu escalo esse monte e que eu posso ser gigante Silenciam meus heróis e levam os meus bens A justiça é algoz, cidadão é refém Se eu paraliso agora, jogo tudo fora A força vai embora Violência só piora, tua filha chora Solidão vigora Se tá engasgada, vida enrolada Quando pode, canta Toda sua raiva, toda sua mágoa Joga pra esse mantra É que eu sou pesada, é que eu sou ousada, é que eu tenho força, eu sou meu próprio Deus Todo dia me levanto, mas às vezes me pergunto Por que é que tem que doer tanto? Será que encontro paz no mundo? Tenho fé e acredito Posso fazer valer a pena Muitas vezes é difícil Pois me sinto tão pequena Se eu paraliso agora, jogo tudo fora A força vai embora Violência só piora, tua filha chora Solidão vigora Se tá engasgada, vida enrolada Quando pode, canta Toda sua raiva, toda sua mágoa Joga pra esse mantra É que eu sou pesada, é que eu sou ousada, é que eu tenho força, eu sou meu próprio Deus É que eu sou pesada, é que eu sou ousada, é que eu tenho força, eu sou meu próprio Deus Eu sou o meu Deus